Quem quer quentes e boas, quentinhas? Como diz a canção, quentes e boas as castanhas. Os magustos são uma tradição nesta altura e para festejar o São Martinho, mais de 100 sócios e familiares marcaram presença neste convívio da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Macete Cavaleiros. Um convívio para unir os sócios. O objetivo do convívio é trazer também, juntamente com a associação, motivar aqui às pessoas alguma união e alguma forma de conversar sobre negócios, conversar sobre o produto em questão, que neste caso é a castanha, e ter aqui um fundamento e uma ligação também com a parte produtiva. Ao mesmo tempo, é uma forma de nos unirmos e de partilharmos ideias, de convivermos, acima de tudo isso. Portanto, cada vez mais vamos fazer estas iniciativas e a ideia será sempre arranjar a forma de que o comércio também partilhe destas iniciativas. Uma iniciativa que agradou os sócios. Acho muito importante. É uma forma das pessoas conviverem, dos associados conviverem. Ou já teve a oportunidade de conhecer outros sócios? Sim, já tive a oportunidade de conhecer outros sócios. Acho muito importante porque faz com que as pessoas sejam mais unidas, não é verdade? E que o setor comercial e industrial, de uma forma positiva, com este tipo de inventos, porque com bem que as pessoas sejam unidas, cada vez as pessoas se tentam afastar mais, não é? Isto faz bem, faz unir as pessoas para que convivam mais, que confraternizem, e é bom para a associação comercial também. Festa que é festa tem sardinha assada Festa que é festa tem entremeada Festa que é festa tem febre no pão E tem no ar o cheiro e alegra o coração Festa que é festa tem castanha a estalar Festa que é festa tem o povo a assar Festa que é festa tem o coro a sair E tem sempre um bom vinho para nos servir Também o Clube de Caça e Pesca de Maceito Cavaleiros cumpriu a tradição com o concurso de pesca e o convívio de São Martinho Segundo o António Oliveira, presidente do clube, este convívio teve a participação de pescadores de vários pontos do país Sim, o Clube de Caça e Pesca já há muitos anos faz este convívio de São Martinho onde temos cada vez mais pescadores onde toda a gente aparece Depois da pesca da barragem do Azib Viemos aqui para o clube, onde apareceu muita gente Comemos e provemos, conversamos e correu tudo a dormir de Maravilhas Nós temos sócios de todo o lado que apareceram aqui grupos que vêm de Fonlicão que vêm dos ferroviários de Campanhã de Parada, de Paredes, Penafiel Temos pescadores de Mirandaela Temos pescadores de todo o lado sócios de todo o lado que vêm para este convívio e por aqui em Macedo o pessoal todo vem para aqui para o convívio com as famílias e aqui fazemos a nossa festinha do Clube de Caça e Pesca Este convívio de São Martinho é para continuar? Sim, o convívio de São Martinho é para continuar Também a Unidade Pastoral da Divina Misericórdia de Macedo Cavaleiros festejou o São Martinho com um agosto para unir a comunidade É um âmbito de toda a nossa unidade das cinquenta e tantas comunidades que nós participamos É também o momento de nós partilharmos um pouco da nossa alegria de sermos cristãos unir a comunidade rezar nessa intenção das vocações da nossa igreja então pedindo sempre esta alegria de sermos igreja neste mundo em que nós vivemos A participação foi positiva? Muita gente? A participação é muito boa claro, também vendo que nós temos tantos magustos por hoje aqui na nossa região, nossas aldeias e também vendo o tempo mas a participação é muito boa sim graças a Deus É para continuar estas iniciativas? Sim, esta é a primeira de tantas, se Deus quiser para nós continuarmos esta iniciativa de primeiro rezarmos pela oitavária dos fiéis defuntos e depois celebrarmos as vocações na nossa unidade pastoral No concelho de Macete Cavaleiros e na região Transmontana muitas mais associações festejaram o São Martinho com os tradicionais magustos Em Portugal é sempre assim Tomas e bebes do princípio ao fim